Fala aí, pessoal. Belezinha? Felipe Praçuga por aqui, trazendo para vocês explicação de cinco músicas em português, ok? Eu peguei aí os top tocados no Brasil, nesse mês agora de março, e a ideia está fazendo isso aí todos os meses para vocês, para que vocês possam estar aprendendo mais português através das músicas. Se você tem Spotify ou outro aplicativo de música, é muito possível que você possa escutar a música e ler a letra ao mesmo tempo. Então você pode praticar compreensão de vocabulário, cantar também em português, mas, claro, não se resuma somente a ouvir músicas em português e levar isso como, ah, eu estou praticando português. Ou seja, não. Ou seja, a música em português você escuta o máximo possível, mas não se compara a você escutar a música, o que você vai aprender numa música, a você ver uma entrevista em português, pessoas conversando em português. Mas também é uma forma de aprender. Então vou deixar para vocês aí a explicação dessas cinco músicas. Na descrição do vídeo aí você vai encontrar mais informação e também você vai poder baixar o PDF, ok? E aí você pode imprimir também o conteúdo e para você fazer aí suas anotações, para poder ler em voz alta, cantar e, claro, que revisar o conteúdo também é super importante, beleza? Então um grande abraço e fica aí com a explicação. Ok, então vamos começar aqui com a explicação dessas músicas em português. Vamos lá. Eu não vou explicar todas as palavras, todas as frases, porque tem muitas que dá para entender, porque parece com espanhol, né? Mas as que eu imagino que vocês não vão entender eu vou explicar aqui. Então, por exemplo, aqui nessa primeira fala que todo mundo tem um amor que quando deita e olha para o teto, né? Quando você deita, você deita e você olha para o teto, né? Olha para o teto do quarto. Aí vem a pergunta, né? Será que se fosse hoje a gente estava certo? Dá certo com uma pessoa? Quando você funciona, será que vai dar certo vocês dois? Essa relação aí de vocês dois, amorosa? Ah, não deu certo, não funcionou. Será que se fosse hoje a gente dava certo, né? Tipo, poderia funcionar isso? Aí um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto, ok, beleza. Uma história que parou pela metade. Você imagina um resto, né? Tipo, C nesse caso aí, né? Muitos de vocês já devem saber que C é a abreviação de você, ok? Uma história que parou pela metade. É saudade que toma, que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, né? Não tenho remorso, não tenho raiva. Nem ódio da pena do fim, né? Que foi a pena, o fim, né? Agora, o nosso quadro, casando na igreja, né? Tipo, o quadro, você casando na igreja, não vai ser pendurado. E o que é você pendurar uma coisa? É você pegar, por exemplo... Ah, o que é que eu pego aqui? Eu pegava aqui no meu celular. E você pendura o celular. E o celular fica pendurado, ok? Tipo, um quadro, você coloca na parede e fica pendurado. Na parede, ok? Isso é pendurado. Então, não vai ser pendurado, né? Só existe na minha cabeça esse quadro, na minha imaginação. Aí ela fala aqui, nós dois, nós dois tocando gado. Que são os ganados, né? Tipo, tocando gado é tipo, trabalhando no campo, né? A filha boiadeira. E essa boiadeira vem de boi. A boiadeira, são vários bois. E nossa vida no mato. E essa aqui, vida no mato, é quando você tá no campo, ok? Você tá fora da cidade. Nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, né? Na minha imaginação. Vai ser amor, mesmo não sendo a vida inteira, né? Vai ser amor... Tem uns refrão aqui, né? Os refrão... Refrão... Os refrão, né? Os refrão que vocês vão ver aqui. Então, se for repetir tudo, eu não vou explicar outra vez. Mas a ideia é de pegar algumas palavras que eu imagino que vocês não entendem. Então, essa aqui é a primeira de outras... São cinco músicas que eu vou explicar pra vocês, ok? Então, tem coisas que nem querendo a gente esquece, né? É amor ou não é? 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 Pergunta, né? E tem coisas que nem querendo a gente esquece. Nem querendo esquecer isso, eu esqueço, né? Final do ano de 2017, eu começando odonto. Eu começando odonto e você na vete, né? Tipo, eu começando odontologia, o curso na universidade. E você veterinária. A sua camisa jeans na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam, que fim você levou? Tipo, que fim? O que foi que aconteceu? Qual foi o fim que levou tal pessoa? Tipo, como é que tá essa pessoa agora, né? Aí, fala aqui, tipo, meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. E vovô é uma abreviação de... Abreviação não, na verdade, é uma extensão aí da palavra, né? Tipo, avô. Então, foi uma forma carinhosa de você falar avô. Ele é abuelito, né? Tipo, vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi, né? Agora o nosso quadro, casando na igreja, repete, 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 repete. É isso aí. Primeira explicação dessa primeira música. Então, continuando aqui pra segunda música, que é Leão, de Marília Mendonça. A primeira aqui se chama... Ok. Continuando aqui. Então, fala, beijo, xamã, segura, xamã. Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro, de filmes pastelão. Filmes pastelão são filmes de comédia, ok? Filmes bobinhos, assim, de comédia. Que tem, tipo, brigas com comida e tal. Essas coisas. Jogando comida, jogando coisas. É agressão física, né? Mas quem vai nos julgar? Olha só, quem vai nos julgar? Tipo, não rusgar, não julgar. Sou seu despenteado leão, né? Tipo, um leão despenteado. Um leão que não está com pelo penteado, né? Tipo, despenteado, assanhado. Sei que você me entende bem, né? Você me entende bem. Sempre foge quando namora, né? Sempre se escapa. Sempre escapa. Sempre foge quando namora. Agora, se você não ama ninguém, por que está me escutando agora, né? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Blá, blá, blá. Todo romântico aqui, não sei o que. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca. Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca. Vida louca é, tipo, doideira total, né? Uma pessoa ser, assim, tipo, super louca. Teu olho piscina. A cor piscina, né? Tipo, verde, assim, azul, seria. Me afoga. Tipo, olha só. Teu olho piscina me afoga. Como que me, que você se afoga, né? Como uma algarça. Você afoga e faz boca a boca, né? Tipo, respiração boca a boca. Renova minha rima. Aí ele fala, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Vem de garfo que hoje é sopa. Hoje é fácil. Hoje está fácil. Quando uma coisa está sopa, tipo, é fácil. Mas quem vai nos julgar? Outra vez. Vilão particular. Biliano, né? Vilão. Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim. E os holofotes vêm ao meu encontro. Holofotes é, tipo, poderia ser essa luz que eu tenho aqui na minha cara agora, né? Tipo, um holofote. É um spotlight. É tipo, a luz na sua cara. Que as pessoas, quando estão em eventos, ficam tirando fotos. Ficam na frente dos holofotes, né? Tipo, todo mundo coloca nas luzes em cima. É tipo, uma luz muito forte. São os holofotes. É que eu te amo e nem te conto. Não, não posso ser seu santo. Sou fato ou hipótese? Fato, né? Tipo, um neto, assim como fato. Sou rei cigano ou nômade? Desculpa esse meu jeito soberano. Essa minha forma, né? Soberana. Mas hoje é por você que eu canto. É por você que eu canto. Sei que você me quer também. Marília, Marília Leoa, gostosa, né? Gostosa, tipo, nesse caso aqui, é tipo, de ser como rica, né? Aí posso te ligar, meu bem? Meu bem é uma forma carinhosa de você falar, ah, meu amor, meu querido. O que você tá fazendo agora, né? Que que? Lembra daquele vídeo que eu quero ver aí pra você? Tipo, o que você tá fazendo? O que você quer? O que você tá fazendo agora? O que é que você está fazendo agora, né? O que é que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outros. Você tá fudido. Você tá fudido aí, você tá tudo acabado aí. Tá tudo ferrado. Vamos fazer amor, né? Se eu fazer amor, tá fácil. Cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral. Não dar moral pra uma pessoa. Não dar atenção, ok? Pra alguém. Até me ver no espaço pela banca de jornal. Pela banca de jornal, onde vendem revistas, jornais, na rua. Beleza? Essa aí é a música Leão, Marília Mendonça. Então, passando aqui pra outra música. Bombonzinha. Tô viciado nessa música ultimamente. Então, falar bombonzinha, o que é o bombom, né? Tipo, um bombom, aí vem, vem. Porque tudo que eu quero ou é proibido, né? Ou faz gostoso. Sua boca é o mel, deixa eu me lambuzar de novo. Se lambuzar é você se sujar de alguma coisa, ok? Você, tipo, pegar mel e, tipo, você tá se lambuzando de mel. Você tá se sujando com isso. Então, falar, na cama você tem talento. Você manja dos movimentos. Dos movimentos, viu? Falar assim, tipo, vocês vão ver muito isso nas músicas. Tipo, falando português, isso é incorreto, né? Tipo, as conjugações, não obedece ali, tipo, quando é plural. Mas é pra entrar mais na melodia da música, ok? Então, fazem isso. E o pessoal não tá nem aí pra isso. Ninguém vai tá deixando de escutar uma música por conta disso. A galera quer curtir a música, a melodia. Se soa bacana, beleza. Então, na cama você tem talento, você manja dos movimentos. Então, na cama, né, faz bem e tal. Você manja, você entende, você faz bem os movimentos. Você manja dos movimentos. Tem de tudo. Só não tem sentimento. E na cama você tá lendo, não, não, não. Ok, vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Como que eu vou entender isso sem ler a letra, né? Vamos assim, ó. 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 Aí vem, vem. Ah, esse corpão moreno aí, tipo o corpão, né? Um corpaço, assim, tipo o corpão moreno. Derrete na boca, igual um bombonzinho. Olha, um bombonzinho. Você não vai ver bombonzinho. É um bombonzinho. Aqui já é abreviado aí. Ah, pena que você é pra frente. Tem uma porrada de gente. Né? Tipo, como... Como, ó, essas duas aqui. Pena que você é pra frente. Você ser uma pessoa pra frente, é uma pessoa muito... Como que é espanhol? Tem uma... Muito... Chama muita atenção. É muito proativo, proativa. Então ele fala aqui que, tipo, tem uma... Tem uma porrada de gente que você pega além de mim, né? Tem uma porrada de gente, tipo, muitas pessoas. Tem muitas pessoas que você fica com essas pessoas, né? Beijo aí, tá, 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 não sei o que. Além de mim. Então eu não sou exclusividade pra você, né? Tipo, você é uma pessoa... Uau, todo mundo quer estar com você. Então, tipo, eu sou só um mais na sua lista, né? Mais um na sua lista, né? Na verdade. Então a pena que você é pra frente, tem uma porrada de gente que você pega além de mim, né? Esse corpão moreno aí, derrete na boca, repete, repete, repete. Ok, aqui já muda uma coisinha. Quer dizer, as que prestam... Vai ter uma porrada de gente, você pega ela mesmo. As que prestam, a gente nem se envolve. Tipo, as mulheres que prestam, as que são boas, as que são bacanas, são tranquilhas, né? A gente nem se envolve, tipo, nem se mistura com elas, né? Nem se envolve. E as que não valem nada, as que são assim, tipo, da bagaceira, da doideira, nós apaixonam e sofrem. Tipo, esse nós aqui já tá errado, né? Seria tipo, nós nos apaixonamos, né? Ou, nos apaixonamos e sofremos. Mas é tipo, nós apaixona. Nós apaixona. Seria tipo, nos apaixonamos e sofremos. Essas coisas sempre fazem nas músicas, né? Tipo, tá mudando assim essas conjugações. Então, nós apaixona e sofre. Ele se apaixona e sofre, né? Os que prestam, a gente nem se envolve. Os que não valem nada, não, 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 não. O que é na castela, chama a Goiânia. Então, vocês vão ocultar muito isso nas músicas, né? Chama, chama. Tipo, vem, bora. Aí na cama você tem talento, você repete. Repete, repete, repete. E repete, 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 repete. E é isso aí. Essa foi a música. É impressionante como tem umas músicas que... É um refrão ali, uma coisinha de nada. E, ok, tchau. É uma música, é um sucesso, é um hit. E já tem outras músicas, tipo, de rap, hip-hop. Que, caramba, umas letras bem longas. Bem longas mesmo. Mas essas são as pegajosas, né? As músicas que fica na cabeça. Essas são as top aí que estão tocando no momento aí no Brasil. Então, começando com essa aqui, né? De traumatizei, de... Quem? É Henrique Juliano. Então, vocês sabem como uma insegura nasce? É traumatizando, né? Desde que a gente terminou, ela não namorou mais. Aí por que será, né? Ah, deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Tipo, não há ironia, né? Tipo, vacilar e cometer erros. Você cometeu muitos erros com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir. Que não ia sumir. Que não ia desaparecer. Que não ia sumir. Que não ia desaparecer. Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar, né? A história de sempre. Com a imaturidade da minha parte. É assim que o insegura nasce, né? Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem. Ou seja, tem coisa errada até onde não tem. Tipo, procurando um pelo em ovo, né? Que falam. Se ela não consegue se entregar pra alguém, tipo, é culpa minha, né? Que eu traumatizei essa menina. A culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, é eu que esfriei. Quando uma pessoa tá fria com você, né? Tipo, ah, eu esfriei com ele. Eu esfriei com ela. Tipo, eu não tô ali toda hora junto, tá? Falando as coisas que eu falava antes, né? Romântico, romântica. É, eu esfriei. Tipo, vou deixar as coisas quietas. E pode me chamar de otário que eu sou. Eu sei. Tipo, eu sou otário. Eu sou estúpido. Otário é a mesma coisa de estúpido, ok? Outra. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu quem puxei. O pé atrás. Quando você tá com uma dúvida. Você tá com o pé atrás com alguém. Você tá... Hum, eu tô com o pé atrás com essa pessoa. Não sei, não sei. Não passa confiança. Eu tô com o pé atrás, ok? Fui eu que puxei, né? O pé dela. Tipo, é culpa minha. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra amar, traumatizei, né? Foi isso que rolou. Foi o que aconteceu. Foi isso que rolou. O que é que tá rolando? O que aconteceu? Foi isso que rolou. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra amar, eu fui lá, traumatizei. Aí juntou um pouco de falha no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que insegura nasce. Repete, repete, repete. Repete, repete, repete. Repete, repete, repete. E aqui. Pronto. Descobrimos como o insegura nasce. E aí termina a música sertaneja, né? Essa daí foi a quarta. Vamos pra quinta. A quinta é Oi Balde. De quem? Zé Neto e Cristiano. Vamos lá. Sabe o que a gente tá vendo no racionamento? Sente um alívio? Já passei por isso. E o quê? Sabe quando a gente mete o louco? Meteu o louco é tipo... Se fazer de louco, né? Tipo, meteu o louco. É se enganar uma pessoa. Você se faz de louco. Mete o louco na cidade, sai moendo. Também já fiz isso, né? Eu já tô fazendo. Eu já borrei batons pela cidade. Quer dizer, sai moendo, né? Sai moendo, você é tipo conversando com as pessoas e tal. Também já fiz isso e ainda tô fazendo. Eu já borrei batons, batons pela cidade. Já borrar. Olha só esse verbo. Tá até no curso. É borrar. O verbo borrar. Quando uma mulher coloca o batom, passa o batom nos lábios, você pode beijar uma pessoa, ou talvez você mesmo tá colocando o batom e borra o batom. Então, tipo, desfaz a pintura, toda a alinhadazinha que você fez, desfaz. Então, ele fala, eu já borrei batons pela cidade. Então, quando você fala que já borrou batons, é a mesma coisa que você já beijou muitas mulheres na cidade. Mas nada apaga a minha saudade, né? Tipo, nada faz com que a saudade que eu tenho de você vá embora, né? Não apaga. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Não acho alguém do nível, né? Tipo, eu tento apagar a saudade, mas não acho alguém do nível. Só acho amor incompatível. Oi, balde. Eu acho que esse aqui balde que eu falo aqui é tipo balde de cerveja, né? Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Oi, balde. Desculpa a cara de pau, né? Tipo, cara de pau, como descarado. Mas deu saudade, né? Tipo, fiquei com saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Ou seja, eu tava lá em cima, né? Eu fui um trouxa. E um trouxa é uma pessoa estúpida, um bobo, um otário. A gente sabe que nunca foi falta de amor. Foi só falta de maturidade, ok? Não madurei, maturidade. Oi, balde. Desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Chutei quando eu tava no auge. Eu fui um trouxa. Repete. Já barrui batões. Repete. Nossa, essa já é a coisa mais fácil do mundo aprender essas músicas de sertanejo. Porque é tão curta as músicas. E os refrãos, né? Tipo, são poucos. Então, pra aprender a letra completa e começar a cantar essas músicas é muito fácil. Então, fica aí a dica pra vocês dessas músicas. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação, ok? Lembre-se que na descrição do vídeo aí tem mais informação pra que você possa continuar aprendendo mais português através das músicas, ok? Inclusive, eu fiz uma publicação no blog aí com muitas páginas, recomendando páginas de música, vídeos em português, que você pode usar pra se divertir aí através da aprendizagem do idioma, beleza? Manda um grande abraço pra vocês, sucesso, e lembre-se de baixar o PDF também com as letras das músicas, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau.